Salve família, eu sou Eloy Júnior e vamos para mais um programa da Família Militar. Esse é o nosso podcast e hoje estou aqui, graças a Deus, mais uma vez com ele, já aí conosco, compondo a nossa bancada. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Eloy. É sempre um prazer, dá mais com a honra que nós temos hoje de receber o deputado aqui. Muito obrigado. Família, deixa seu like, compartilhe e já vai lá se inscrever também. Não se esqueça, hoje, a frase é, o pensador Eliel Nogueira escreveu que a política é uma essência, a ferramenta que transforma a ação de um cidadão em um legado eterno. Para isso, o nosso bate-papo hoje é com ele, engenheiro, escritor, foi prefeito do Rio de Janeiro, senador da República, ministro da pesca e aquicultura e atualmente deputado federal, Marcelo Crivella. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Eloy. Muito obrigado, Jair. Um prazer e uma honra poder trabalhar com vocês aqui no podcast. Deputado, a gente sempre traz um formato diferente aqui do programa. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho lá da sua infância, da sua história de vida. Eu sou carioca, Eloy. Eu nasci em Botafogo, na Policlínica Geral de Botafogo. Fui criado ali na Gávea. Com seis aninhos de idade, a minha vizinha me levou na igreja metodista da Ponte de Tábuas. O pessoal que mora no Rio sabe que é logo depois ali do Jardim Botânico. E eu me tornei evangélico. Aos 14, 15 anos, conheci minha esposa, que morava um pouquinho mais pertinho da praia, no Leblon. Então, tivemos a alegria de sermos missionários na África, quer dizer, nos casarmos. Tivemos três filhos e depois fomos ser missionários na África, onde passamos dez anos. Voltamos da África para morar no interior da Bahia, num lugar chamado Erecer, projeto da Fazenda Nova Canaã. E depois da Bahia, voltamos para o Rio de Janeiro, numa missão política, fui eleito senador, depois fui reeleito e aí prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Hoje deputado federal. Essa é a minha história. Graças a Deus. Podemos contar com o senhor no parlamento, sabendo que estamos atravessando um momento tão difícil da política nacional. Vamos voltar ao projeto Canaã. Projeto Canaã. Vamos colocar até a imagem do projeto Canaã, porque quem puder, você família militar, quem puder contribuir com essa grande obra, é importante. Deputado, como que nasce o projeto da nova Canaã? Olha, eu estava na Bahia já quase, estava na África há quase dez anos e achava que não voltava mais. Quando o Goulart de Andrade fez um programa Repórter Record, mostrando a cidade de Erecer. E momentos muito tristes, uma senhora com o neném no colo, dizendo, eu queria ter coragem de me matar e matar meu filho. Olha o meu seio seco, eu não tenho dinheiro para nada, eu sempre fui pobre, aqui a chuva não vem, quando a gente planta perde tudo. E uma outra senhora, chamada Esna, que falava do marido que tinha se suicidado, se enforcado num domingo, exatamente porque tinha perdido tudo. Então, aquele programa emocionou o Brasil. Como eu gravava CDs e doava os direitos de venda, a Igreja Universal do Reino de Deus disse, olha, nós precisamos fazer um projeto semelhante aos kibbutz em Israel, em que as pessoas não dependem da chuva, elas fazem irrigação por gotejamento com água de subsolo. E, como você doa, vem para cá, vamos ajudar aí com a Record, grava CD e vamos construir. E assim foi feito, eu consegui naquela ocasião, com direitos autorais, fiz contrato com a Sony, 70 milhões de reais, a número de hoje. Também participei de show do Milhão, fazia show pelo Brasil inteiro. E conseguimos comprar 500 hectares lá em Irecê, construir uma cidade, escola para 700 crianças, irrigar 100 desses 500 hectares, 100 hectares, onde se planta tudo, melancia, pinha, arroz, feijão, o que vocês possam imaginar, tem lá. E há 20, mais de 20 anos, ali as crianças têm uma vida extraordinária. Depois, sob a administração de um bispo chamado Sérgio Correia, ele teve a ideia de também colocar lá um CT, um C de Treinamento. E é incrível como aqueles meninos todos expovoados ao redor foram para lá, aprenderam a jogar futebol. O Canaã Esporte Clube Sub-16 foi campeão da Bahia e hoje disputa aqui em Brasília o Candanguinho. E vários meninos estão jogando no Flamengo, no Internacional, no Cruzeiro, em vários grandes times do Brasil. A Fazenda realmente foi uma bênção para o povo de Irecê. Mudou a vida de muitos e mudará de tantos outros ainda, dando prosseguimento a esse grande projeto. Na minha época era só primário, quer dizer, o fundamental agora não, agora vai até o segundo grau. E Irecê cresceu, Irecê agora tem uma universidade de medicina e muitos meninos da Fazenda passam no vestibular, se formam lá na universidade. Realmente é um projeto muito importante ali para Irecê. Deputado, precisamos estender esse programa para outras partes do Brasil. Vendo o que é o Instituto Ressoar. Como que é a... Quando vocês fundam o Instituto Ressoar? O Instituto Ressoar é um braço social da Record, que faz campanha no Brasil inteiro. E depois que eu vim para a política e não pude mais fazer shows pelo Brasil, renovar contrato com o Sônia ou Iemai, passei por outros gravadores também, eles assumem aquela despesa ali que deve estar hoje em torno de uns 350, 400 mil por mês. Porque são 700 crianças que tomam café, almoçam já. E desde a minha época, eu fiz lá uma padaria, eles não voltam para casa sem levar um saquinho de pão, de biscoito, de bolo para os irmãos. Nem sempre a gente pode colocar todos lá. Então, e é uma coisa que a gente também procura ensinar a eles. Olha, vocês estão tendo uma oportunidade para depois ajudarem a família. Lembrem que Deus escolheu vocês, trouxe aqui para esse paraíso, no meio do sertão. Ali tem piscina, tem campo de futebol, tem computador, tem dentista, tem oftalmologista, enfim. Não falta nada para as crianças. Café da manhã, bom almoço, lanche à tarde e o pãozinho vocês levem para os seus irmãos em casa. Então, tem uma coisa muito instrutiva. O Ressoar hoje ajuda, fazendo doações, quer dizer, shows, campanhas com anunciantes da televisão e consegue, então, tocar o projeto. Isso é maravilhoso. Que tomara que os senhores tragam para cá também, para o Centro-Oeste, que tem muitos lugares precisando. Eu gostaria. Mas, deputado, me diga uma coisa. O senhor passou oito anos no serviço militar. O que o senhor aproveitou com essa experiência de militarismo para implantar nesse projeto? Eu acho que exatamente esse espírito de servir, o grande patrimônio do Exército, é que do comandante do batalhão ao último soldado, todos estão ali dispondo a servir o Brasil. Na instrução, para a defesa da pátria, mas não é só isso também não. Nos assisos todos que são praticados, as ações cívicos sociais que o Exército faz. Também a disponibilidade de, de repente, ser transferido lá para a fronteira. Você vê, eu fui autor quando senador de uma lei e que dá poder de polícia ao Exército nas fronteiras. O quartel que eu servi, o 22BI motorizado, em Barra Mansa, foi transferido para a fronteira. Eu servi também no 24BIB, lá na Ilha do Governador, o batalhão de fronteira brindada. Também foi para a fronteira. Veja, esses dois quartéis que eu servi, as pessoas tinham vida no local, familiares, e pronto, saíram dali e foram para a fronteira num esforço enorme para evitar que mais munição e armas e drogas entrem do Peru, da Colômbia, da Bolívia, no nosso território. Essa disposição é algo extraordinário, é uma lição para o Brasil. Acho que talvez o povo brasileiro, depois dessas controvérsias eleitorais, não tenham, vamos dizer assim, entendido que as Forças Armadas Brasileiras, muito mais que posições políticas, são a nossa soberania. Desde a época que o Paraguai invadiu o Brasil, e naquela ocasião nós não tínhamos exército, mas Dom Pedro II fez uma lei chamada Voluntários da Pátria, e Voluntários da Pátria se uniram para, junto com Uruguai e Argentina, fazer a Tríplice Aliança e ganhar aquele combate. O exército é um grande patrimônio de todos nós brasileiros que precisa ser preservado. E todos que passam pelo exército saem, mas o exército não sai do coração deles. E jamais. Jamais. O lema do dragão, uma vez dragão, sempre dragão. É verdade. O senhor era de Fontaria, não é? Em Fontaria e fui da Brigada Paraquedista. No mesmo ano, 1977, que o Bolsonaro estava lá também. Ah, entendi. Ainda como oficial. Ele de artilharia. O que levou o senhor a entrar para a política? Na verdade, não foi nem, eu diria a você, uma coisa, eu entrar para a política. Depois do sucesso do Projeto Nordeste, o conselho de bispos da minha igreja estava me dizendo, olha, nós precisamos ter uma visão diferente na política e eu tenho a impressão de que você, no Senado Federal, pode ajudar. Então, naquela ocasião, e era esse espírito mesmo do exército, você vê. Porque eu fui acusado na prefeitura de que havia lá um QG da propina de 52 milhões. E cheguei a ser preso, graças a Deus, por um dia só. Mas, na verdade, se você for olhar na minha vida, eu não roubei 52 milhões. Eu doei mais de 52, 70 milhões. Como um exército. Como, quer dizer, você doar, você entra para o exército, você passa a ser, não dono de si, mas sua carreira mostra para onde você vai servir, em qual quartel, os cursos que você vai fazer, enfim. Então, esse espírito de vir para a política, não para ter vantagem, mas para servir, acabou me dando a oportunidade de me eleger senador no Rio de Janeiro. Não aceitei, nem queria ser candidato na Bahia, para que não dissessem que eu fiz o projeto Nordeste para ser eleito senador. E se for a vontade de Deus, eu vou me eleger no Rio de Janeiro. E muita gente perguntava, mas você aqui não fez nada, o senhor trabalha na Bahia. Eu dizia, pois é. Se lá que não é meu estado eu já fiz, imagina o que eu posso fazer pelo meu estado. Exatamente. Se vocês me derem a oportunidade, eu vou fazer aqui. E me deram a oportunidade. Na época, disputei contra o Brizola, contra o Arthur da Tava, que era líder do governo, e era um azarão enorme, mas Deus teve misericórdia e acabei sendo senador. Tá certo. E o senhor fala do QG da propina? Eu sei que é um assunto muito chato, mas ele é importante. Porque, graças a Deus, o senhor provou a sua inocência. Como que isso atingiu a família? Porque o senhor ficou encarcerado. Eu fiquei um dia preso, mas depois passei 45 dias em casa com tornozeleira. Veja, quando eu disse não a Globo, quando eu disse não aos 70 milhões que a prefeitura subsidiava o Carnaval, e também acabei com pedágio naquela época, até hoje, controlado pelo grupo Mubadala, que é um grupo de investimentos maior do mundo, um dos maiores do mundo, dos árabes, eles não entenderam a minha posição. Quer dizer, eu precisava operar 300 mil pessoas. Eu operei nos quatro anos 300 mil pessoas que estavam numa fila enorme. Mais do que isso, um ano antes do Covid, eu sentia no meu coração que eu tinha que fazer um reequipamento dos hospitais. Era Deus me cobrando. Era uma licitação de 300 milhões. Eu não podia gastar com propaganda, nem com Carnaval, nem com pedágio. Quando chegou o Covid, em janeiro de 2020, eu era o único prefeito do mundo que tinha 800 respiradores, 27 tomógrafos. Lembra que o exame Golden era tomografia. Você não adiantava ir num raio-x para ver se você tinha uma pneumonia viral. Você tinha que ir num tomógrafo para ver a quantidade que tinha sido tomada no seu pulmão pelo vírus do Covid. Eu tinha 2 mil monitores, 150 carrinhos de anestesia, eu fiz o maior hospital de campanha do Brasil, 500 leitos, 100 de UTI. Poxa, isso tudo a Globo não viu, os meus adversários não viram. Agora, sempre que faziam uma pesquisa, as pessoas diziam, não, ele pode não ser um bom prefeito. Ainda tem inundações, ainda tem chuva, tem problema de transporte, mas ladrão ele não é. Então era preciso destruir essa imagem do honesto. E aí inventaram a delação de que havia um QG na propina de 52 milhões. E eu ia ao Ministério Público e dizia, me diga onde está esse QG, onde está essa torneira aberta, eu quero fechar, onde é que está essa sangria, eu quero estancar. Não está sendo investigado com sigilo, de tal maneira que nós não podemos reveilar. Bom, o que aconteceu com esses dois anos de investigação que saiu na televisão quase o tempo todo? Na hora que vai para o Ministério Público Eleitoral, porque era um crime eleitoral, eles dizem que não ajusta a causa e o Ministério Público pede para arquivar. Não tinha interesse mais na investigação. O próprio Ministério Público. Agora, quando eu estava preso, minha mãe morreu. A minha mãe é de Minas e eu tive que sepultá-la numa cidadezinha pequena lá de Minas com tornozeleira. Minha esposa não pôde me acompanhar. Um momento trágico. Eu sou filho único. Um momento trágico na minha vida que depois, pronto. Agora, como militar, eu aprendi que nós não temos que reclamar, nós não temos que resmungar, nós temos que olhar para frente e cumprir a missão. Vamos em frente. A justiça sempre vai prevalecer. Deus é maior. Brasil acima de tudo. Só vou dar uma pautada, porque quando o senhor fala, quando eu disse não para a Globo, quando eu disse não para o Carnaval, muita gente acha que o senhor é contra o Carnaval. Não. Pela sua religiosidade, pela sua escolha. Sendo que o senhor, se eu não me engano, o senhor foi um dos primeiros do gospel a gravar um samba. Exatamente, gente fina. Que foi reproduzido por vários cantores sambistas. Eu respeito o samba como uma expressão da alma africana, onde passei dez anos da minha vida na África. Ocorre que, no Carnaval, a Liesa vende o ingresso. Ela arrecada 100 milhões. A Globo vai para lá, Bandeirantes não vai, Record não vai, SBT não vai. É exclusivo. É exclusivo. Ela faz, ela tem direito a botar publicidade de todo mundo que está bancando aquela transmissão e ela vende para o mundo inteiro. O faturamento dela é 250 milhões. Então eu dizia para eles, 100 milhões dos ingressos, 250 milhões da publicidade na transmissão. Pega um pouquinho e dá os 70 que a gente gasta para fazer os carros alegóricos, as fantasias, toda aquela estrutura das escolas inteiras. Eu não posso pegar esse dinheiro do contribuinte. Eu tenho fila nos hospitais. Como eu disse a vocês, eu operei 300 mil pessoas. Eu fazia mutirão todo dia de noite e nos finais de semana. E mais, nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, eu abria escola dia de sábado, coisa que nunca aconteceu. As crianças vinham, tomavam café, faziam reforço escolar, almoçavam, brincavam e iam embora para casa. Eu tinha 20 mil crianças que todo sábado vinham para a escola. Isso custa. Isso tem 20 mil almoços, 20 mil cafés da manhã, são 40 mil refeições todo sábado. Eu disse, e eu estou herdando aqui dívidas terríveis da Olimpíada. Nos meus quatro anos, eu tive que pagar 5 bilhões de dívidas da Olimpíada e a arrecadação caiu 10 bilhões. O IPTU afundou, o ISS afundou, era época de recessão. Portanto, eu disse a eles, olha, vocês me perdoem, mas eu não tenho nada contra vocês, mas eu não tenho esse dinheiro para botar na publicidade, eu não tenho dinheiro para botar no carnaval, nem posso fazer a conta com o pedágio. E isso criou uma mágoa no coração deles, total, e eu era atacado todo santo dia. Mas enquanto eles diziam, ah, a luz queimou, tem buraco na rua, inundou, eu pensava, ah, sempre foi assim. Não, agora vamos dizer que há corrupção. Então, nas pesquisas que faziam, as pessoas diziam assim, ah, que decepção, nunca esperava isso do Crivella, se envolver nessa corrupção, está vendo a política, é um problema danado, que vergonha, que pena. Alguma coisa ele fez, mesmo meus colegas pastores de outras igrejas diziam assim, ó, alguma coisa ele fez, se há fumaça, há fogo. E pronto, perdi a eleição. Virou uma onda esses lacradores, que o que eles falam já se torna verdade, mas dizem que a mentira, várias vezes dita, ela se torna verdade. Para mim, ela continua mentira da mesma forma. Mas, infelizmente, para muitos leigos, se torna uma grande verdade. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando você lê a Bíblia, está lá escrito, Jesus falando, quando vos perseguirem e com mentiras disserem todo o mal contra vós, o que você tem que fazer? Exultai. É grande o vosso galardão. E realmente o meu galardão é grande, porque quando eu vim para a Câmara dos Deputados, eu pude apresentar a PEC nº 5, que vai ser aprovada, tenho certeza, agora, na Semana Santa de 2024, e que dará imunidade quanto aos tributos de consumo de bens e serviços para todas as igrejas do Brasil, com uma economia que vai nos dar possibilidade de, por exemplo, fazer em todas as igrejas aquilo que eu fazia lá no sertão da Bahia, que é trazer, atrair as crianças para a aula de música, a aula de instrumentos, para a aula de idiomas, para fazer esporte. Todas as igrejas, agora, com a economia que será dada a eles, poderão ser um segundo turno da escola pública. E o que as crianças mais precisam? Olha, eu fui prefeito do Rio de Janeiro, lá tem centenas de comunidades dominadas pelo narcotráfico. Eu não sei se nós vamos conseguir resolver isso nessa geração, mas nós podemos dar um passo certo na direção da solução. O que é cuidar das crianças hoje? Para faltar trabalhadores para o tráfico amanhã. Amanhã, vamos cuidar? O que está na Bíblia? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não vai se desviar. A minha vizinha me levou para a Igreja Metodista com 6 anos, hoje eu tenho 66, 60 anos se passaram, um piscar de olhos. Eu nunca me desviei, eu nunca caí nas armadilhas traiçoeiras, venenosas, do tráfico, da prostituição, nada disso. Eu segui meu caminho com o que me ensinaram na Igreja. É essa coisa que a gente precisa. Eu preciso, realmente, que as igrejas agora, com essa imunidade, possam usar essas mulheres extraordinárias que vão à missa, vão aos cultos, para serem voluntárias, e as igrejas abrirem e atraírem crianças para a internet, para os sites, para aquilo tudo que eu falei com vocês. E amanhã, o tráfico não ter trabalhadores para essas tragédias que nós estamos vendo hoje. O projeto que o senhor iniciou na frente da Prefeitura, que é a criança ao sábado na escola, continua no Rio? Não. Esse é o problema. Acabou o projeto das crianças, fecharam o hospital, eu coloquei tomógrafo em todas as comunidades. Tomógrafo de 256 canais. Foi um tomógrafo que pega na próstata de um trabalhador um câncer pequenininho, antes que esse câncer cresça e faça uma metástase no intestino, na bexiga, e a pessoa morra. Eu tive pessoas, por exemplo, o Jorge Pisciani, um grande líder do meu estado, foi presidente da Assembleia durante muito tempo, o câncer cresceu, fez metástases e nós o perdemos. Como é que a gente salva os brasileiros que têm câncer na próstata? Com exames de tomografia. Olha, hoje nas comunidades do Rio de Janeiro, tem tomógrafo que só tem no Albert Einstein em São Paulo ou no Sírio-Libanês. Mas quando eu saí da Prefeitura, muitos tomógrafos ficaram parados. Mas ficaram parados por quê? Ah, não, porque é muito caro. Qual o valor de uma vida? E digo mais, quando você faz uma tomografia numa comunidade, eu coloquei 27 tomógrafos nas comunidades. Quando eu entrei para ser prefeito, só havia um tomógrafo no Pedro II, lá em Santa Cruz, quebrado. E sabe o que ele estava quebrado? Uma válvula velha que não encontrava e custava 500 mil reais. Um tomógrafo de péssima qualidade. Os tomógrafos que nós trouxemos um ano antes do Covid. Olha como Deus é maravilhoso. Um ano antes, eu fiz uma licitação. Quando chegou o Covid, eu acho que era o único prefeito do mundo que tinha 800 respiradores. Eu emprestei respirador para todos os municípios. Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Campos, Ridas Osso, Ridas Vé. Volta Redonda, todo mundo pegou respirador comigo. Naquela época, a pessoa com Covid, se você não entubasse ela, você perdia ela, ela morria. Pois bem, todos esses tomógrafos passaram um tempão. E a vantagem desse tomógrafo é o seguinte. Você faz uma tomografia, ela está no computador, você manda para laudistas, que podem estar na Índia. Laudistas especialistas, que podem estar nos Estados Unidos, que eles olham e dão um diagnóstico. Ou podem estar em São Paulo. Você não precisa de um médico ali. Tem um centro de laudos que examinam aquele exame que foi feito lá em Santa Cruz, ou em Bangu, ou em Campo Grande. Em todos os lugares que eu coloquei. Na Rocinha. Aliás, quando eu coloquei na Rocinha, eu peguei o estacionamento da Igreja Universal, a Globo disse, ah, agora só os crentes da Universal que vão poder fazer o exame. A Igreja cedeu o terreno de graça. Está cedendo e eles reclamando. E todo mundo ia lá fazer o exame, a Rocinha inteira. Ali nós temos 200 mil pessoas. Botei no alemão, botei em tudo quanto é canto, na maré. Infelizmente, depois parou esse troço todo. Eu não sei se está funcionando agora, mas é uma garantia para a vida das pessoas. Uma coisa é você fazer um exame de câncer num tomógrafo de dois, de oito canais. Outro é num de 256 canais. Que são os melhores do mundo. Quero agradecer o pessoal que está na live, o pessoal do Flow que está acompanhando o senhor nesse momento. A Carmen, lá em Três Marias, Minas Gerais, mandando os parabéns pela sua participação aqui conosco no programa. Jair, você quer mencionar a 116 aí com o deputado? É, eu queria dar parabéns aqui para o deputado pela emenda constitucional 116, né? Ah, muito obrigado. Que isenta de IPTU os centros religiosos, né? Ah, muito obrigado, Jair. Parabéns, deputado. Esse é um projeto que eu apresentei em 2015, quando eu era senador. Demorou sete anos para ser sancionado em 2022. Antes, só tinha imunidade de IPTU os prédios próprios. O Brasil tem hoje 175 mil igrejas, a grande maioria são alugadas. É o movimento evangélico, que vai para um cinema, que aluga uma sala no shopping. Enfim, o que acontece? Eles tinham que pagar o IPTU. O princípio era o seguinte. Quem é dono desse imóvel? É a dona Maria, é o seu João. Eles não têm imunidade, então tem que pagar. Nós mudamos a interpretação. O que vale não é a propriedade do imóvel, é a atividade que se tem no imóvel. Se ali é um templo espírita, uma igreja católica, uma igreja evangélica, ou uma mesquita muçulmana, ou uma sinagoga judaica, ali se batiza crianças, se faz casamento, se velam os mortos, ali se presta assistência social e espiritual às pessoas, o povo se reúne ali, funciona uma igreja, então tem que ter a imunidade independente de quem é o proprietário. Sete anos depois, foi promulgar em 2023. Muita gente não sabe. Aliás, eu quero aproveitar aos nossos telespectadores, que, por favor, avise ao pastor, avise ao padre, olha, desde 2023 não precisa mais pagar IPTU. Se você pagou, seja de um terreno alugado para ser estacionamento, uma loja no shopping, aonde for atividade do tempo religioso, não tem mais IPTU. Vá à prefeitura, leve uma cópia da emenda constitucional 116, se tiver algum problema, vai no Ministério Público. O promotor, a promotora, são fiscais da lei. E eles vão notificar a prefeitura, devolvem o IPTU e não cobra mais. Tem imunidade constitucional, não importa de quem seja o proprietário. Eu estou aqui com o sargento Messias. Diga a vontade. Sargento Messias de Recife, me perguntou para o senhor qual é a sua posição referente aos impostos sobre as igrejas? Qual é a sua opinião sobre isso? Messias, veja, quem sustenta as igrejas, Messias, são os fiéis, como nós aqui. Nós já pagamos imposto. Vamos deixar bem claro como é que o governo sustenta o Estado. Ele arrecada imposto sobre a renda. Tanto as empresas como as pessoas físicas pagam imposto sobre a renda. Dependendo do valor da sua renda, tem uma tabelinha. Você paga imposto sobre o consumo. O que é consumo? É compra de bens. O que são bens? Olha, vamos dar um exemplo. Você acorda de manhã, vai escovar o dente. Você pagou imposto na escova, na pasta de dente e quando você abre a torneira, a água também você paga imposto. Você senta na mesa para tomar café. Você pagou imposto na cadeira, na mesa, no prato, no garfo, na colher e na faca. Se você colocou um ovo ali, você pagou imposto. Imposto sobre o consumo de bens é tudo. Tudo que é um bem você paga imposto. E também sobre os serviços. Por exemplo, agora nós estamos fazendo a transmissão do nosso podcast. Nós estamos pagando imposto sobre comunicação. Você contrata um advogado, um médico, um cartório, tudo isso tem imposto. Os membros, os fiéis também pagam imposto sobre patrimônio. Quem tem veículo, paga IPVA. Quem tem casa, paga IPTU. Quando sobra, quer dizer, vai sobrar o dinheiro, a gente se sustenta com isso. E aí você dá um pouquinho para a igreja, não é para pagar imposto de novo. Meu irmão, ali é bitributação. Eu já paguei o imposto, eu sou fiel, eu sustento a minha igreja, mas eu já paguei meus impostos. O que eu colocar ali, a igreja não pode pagar imposto sobre a renda, nem sobre o consumo, nem sobre o patrimônio. Eu já paguei. O padre paga, o pastor paga, o pai de santo paga, o rabino paga. O do altar, não. Lembra quando Jesus ensinou? Dá e a César o que é de César, dá e a Deus o que é de Deus. A gente já dá para o César, hoje é o Lula, já dá para o Lula. Agora, quando bota no altar, é de Deus. Ali é o governo do Popegau. Quando eu estive no Rio de Janeiro, eu só era prefeito. Existe uma mística que eu só fazia ali uma gestão para os evangélicos. Com a 116, isso mais uma vez cai por água abaixo. Pois é. Porque não abrange os templos, nem somente evangélicos, nem católicos, mas todos. Das ideologias afro, todo mundo budista, todo mundo está abraçado aqui pela 116. Pergunta ao Dom Orani, que é o cardeal do Rio de Janeiro, se eu alguma vez fiz qualquer preconceito contra os católicos, pelo contrário, cheguei a fazer um show e doar todo o valor para a construção de banheiros na Catedral do Rio de Janeiro, no centro da cidade, que ele queria fazer um amplo trabalho de ajudar as pessoas que estavam lá no centro da cidade, desempregadas. Ali nós temos também Cracolândias, etc. Eu fiz um show e doei tudo para ele. Foram, se não me engano, quase 200 ou mais de 200 mil reais. O fato concreto é o seguinte, quando a gente não tem dinheiro para botar na publicidade, quando a gente não tem dinheiro para sustentar o carnaval e quando a gente briga com o pedágio, que aliás voltou o pedágio, infelizmente, decisão do Supremo, a meu ver, equivocada. Tanto é que agora eles colocaram de volta no plenário o voto do ministro Fux, por quem tem grande admiração, mas ele já está perdendo de 4 a 1. E eu acho que ele vai perder de 10 a 1. aquele pedágio só Jesus, só Jesus. Aquele pedágio já era para ter sido suspenso há muitos e muitos anos. É uma história que se eu for contar para vocês, vocês vão ficar de queixo caído. Mas eu não quero atrapalhar o programa. Não, fica tranquilo. O senhor aqui está em casa, fica à vontade. Aqui a casa é nossa. O Efraim está aqui nos bastidores, aqui no chat, pedindo para o senhor fazer um adendo a 116, incluindo as associações. Pois não. Para ficar isenta também dos tributos fiscais. Ah, pois não, Efraim. Temos que fazer, sim, uma emenda, esse projeto de emenda à Constituição, essa PEC 116, sem dúvida. Estou também aqui com o sargento Vitor Hugo, lá do Rio Grande do Sul. Vitor Hugo. Mandando um abraço para o senhor aqui. Muito obrigado. E se pode contar com o senhor para corrigir as distorções da lei 13.954, que prejudicou vários pensionistas, praça das Forças Armadas. Ele está mandando isenta. Muito obrigado, Jair. O relator dessa lei é o deputado do meu partido, republicano, que foi muito elogiado aqui pelo Eloy, pela posição firme que tomou. Poucas vezes, eu quero fazer esse adendo ao vivo, poucas vezes eu ouvi um homem com a postura que o deputado Roberto Duarte, lá do Acre, teve para conosco. Ele prontamente nos recebeu, cumpriu a sua missão, mesmo com todo o assédio dos bastidores, ele foi o homem de sustentar e está aqui como relator da PDL 118. Então, publicamente, eu quero aqui, em nome de todos nós da família militar, parabenizar o senhor e, principalmente, ao seu partido republicano, que é um grande partido nesse país. Eu fico tão orgulhoso de ouvir isso, eu fico até emocionado. Roberto, realmente é um líder nosso no Acre. Teve uma eleição fantástica e espero que seja reeleito por vários mandatos. Sem sombra de dúvida, o que o motiva, e a nós todos, ali no Congresso Nacional, é garantir o direito das pessoas. Quer dizer, se havia um direito concedido, não é possível que a lei retroaja para tirar direitos. A lei pode retroagir para dar direitos, não para tirar direitos. Sobretudo de praças que prestaram anos e anos de serviço. Quando a gente estava domingo lá no Maracanã assistindo futebol, tinha um monte de sargento, de cabo de serviço. Eu sei, porque eu fui oficial subalterno, fui tenente durante oito anos e cansei de tirar serviço no Natal, no Ano Novo, sábado, domingo. A gente tem uma vida dura no quartel. Tem hora para chegar, tem hora para sair. É sim senhor, não senhor. De tal maneira que, quando as pessoas adquirem seus direitos, não deve ser tomado. Acho que esse PDL tem tudo para ser aprovado. O Carlos Maia, que é o nosso diretor de comunicação no Rio de Janeiro, está parabenizando o senhor, juntamente com o vereador João Mendes, que estão todos na live aí, prestigiando esse momento ímpar aqui para bem do Brasil. Ô Maia, muito obrigado. João Mendes, um grande abração. João Mendes era um economista. Na época, ele trabalhava na Embratel, se não me engano. Quando nós começamos a Igreja Universal, largou tudo. Ele é baiano, de uma região lá pertinho de Ilhéus, terra do cacau, até que veio a vassourinha de bruxa e acabou com o nosso cacau. Mas, hoje, todo cacau, todo chocolate que a gente come é um cacau que vem da África. Então, que Deus abençoe a nossa África querida, que nos deram tantos cidadãos extraordinários para vir formar o nosso país. Infelizmente, vieram como escravos. Mas, o fato concreto é que o João Mendes é um grande vereador. Já está no terceiro ou quarto mandato, já foi deputado federal. Se Deus quiser, esse ano será eleito novamente. Amém. Que assim seja. Precisamos de homens assim. Cada vez mais números de pessoas assim na política nacional. Vamos falar da música. Eu não poderia deixar o senhor ir embora sem a gente tocar no assunto que é o hobby preferido. Apesar de ser um engenheiro, também é um grande cantor. Muito obrigado. Como que nasceu a ideia da musicalidade na sua vida? Eu estava na África, era um dia de semana, eu estava me preparando para ir fazer a reunião na igreja, lá em Johannesburgo. Quando eu estava lendo na Bíblia um episódio em que, faltando poucos dias para Jesus morrer por nós, uma senhora veio com um vaso de alabastro. O alabastro é mármore. E dentro tinha um perfume. Ela entrou na sala, sem ser convidada, e ela quebrou aquele vaso e jogou na cabeça de Jesus. Aquele perfume invadiu o ambiente. E algumas pessoas, inclusive Judas, Judas, hein? Disse, ah, que desperdício. Esse perfume podia ser vendido e dar o dinheiro aos pobres. E Jesus falou, não, não recrimine ela, não. Ela preparou meu corpo para o meu sepultamento. E aonde for pregado esse evangelho, será falado o nome dela, em memória dela. Eu achei essa coisa tão linda. Quer dizer, uma senhora que naquela ocasião não tinha profissão, as mulheres não tinham, não tinha renda própria, não podia trabalhar, não podia estudar. As mulheres viviam dependendo dos homens. Ela fez esse enorme sacrifício, sem saber que dois mil anos depois nós estaríamos aqui no podcast falando o nome dela. Era o Perfume Universal. Então eu fiz essa música, acabou vendendo um milhão de... Naquela época era fita cassete. E foi também que me deu a oportunidade, com esse dinheiro todo, as músicas, etc, de trabalhar no Projeto Nordeste. E isso, sem sombra de dúvida, depois ter a oportunidade no Rio de Janeiro me tornar senador. Sem nenhuma intenção. Eu imaginava que voltava para o Projeto Nordeste, eu e minha esposa, depois voltaríamos para a África. O vento soprou, mudou, fomos para o Rio e acabei estando na política. E estou já há mais de 20 anos aí na minha luta. A música África, ela veio em 99, o lançamento. E eu acho que foi um momento muito marcante, porque a gente tinha em mente a matéria do New York Times, lá da fome no Sudão. O Kevin Carter fez aquela foto, muitos falam maravilhosa, eu como jornalista não posso interpretar assim, porque é uma matéria muito triste. Muito triste. A criança morrendo de fome, o urubu ali vigiando, esperando o óbito para, infelizmente, e eu vejo essa música, como eu já comentei antes, como um suspiro de esperança. Muito obrigado, Elor. Naquele momento. Muito obrigado. Trouxe para o mundo realmente um novo ar de uma África que ninguém conhecia. É a beleza da África. A beleza linda da África, da alma africana. Olha, eu e a minha esposa vimos milagres na igreja que antes a gente não via. E os africanos dizem, não, aqui Deus é maior. Por que Deus é maior na África? Porque Deus tem o tamanho da nossa necessidade e é que a gente precisa mais. Mas realmente é um povo extraordinário. Infelizmente, os conflitos, aí vocês me desculpem, eu acho que já nasce na casa. Pela tradição do homem casar com muitas mulheres, há uma disputa entre os filhos de ver quem vai ser o herdeiro da terra, da casa, do táctico. Olha, quando Deus criou Adão, fez uma erva, não fez cinco. Porque acaba tendo conflitos. As esposas entre si e os filhos. E ali começam aquelas guerras grandes que existem na África. Moçambique e Angola viveram guerras de 30 anos entre irmãos. Por que houve a escravidão no mundo? Desculpe falar, mas eram africanos que escravizavam seus irmãos e os vendiam. Então, essa coisa da África, do conflito da África com as novas gerações, graças a Deus, está diminuindo pela cultura, pela internet, etc. Mas já deixou páginas muito tristes, como por exemplo o Sudão, que se dividiu. Sudão, agora tem o Sudão do Sul. Com fome, com tragédias. Um povo tão maravilhoso. Um povo que quando veio para o Brasil, construiu. Olha, meus irmãos, o Brasil começa, o Brasil era o açúcar, o açúcar era o negro. O Brasil passa pelo ciclo do ouro. O ouro era o negro. O Brasil chega na época dos nossos avós, o Brasil era o café. O café era o negro. Sucessivas gerações de irmãos africanos construíram a riqueza desse país. Nunca dela participaram. Caxias, o nosso patrono do Exército, quando ele estava no Senado, apresentou uma lei. A lei do Caxias era o seguinte. Quem vestiu a farda do Exército em 1872 é cidadão. Por quê? Por causa dos soldados negros foram à Guerra do Paraguai. E foram enganados, porque foram para a Guerra do Paraguai na promessa de terem a liberdade, voltaram, tinham alforria, mas não tinha cidadania. Não podia comprar, não podia vender, não podia votar nem ser votado. Então, o Caxias disse, isso é errado. Esses homens são militares. Eles lutaram pela nossa pátria e a lei do Caxias não passou. O Caxias perdeu. Por quê? Porque o Senado, naquela época, era formado por senadores que eram todos donos de escravo. O povo dizia, desse mato não sai coelho. Porque são todos donos de escravo. A escravidão só vai cair em 88. Mas estava lá o Exército lutando pela abolição. Lutando. Olha, o Exército é uma coisa linda. Por quê? Você tem um general, mas ele ganha dez vezes mais do que um cabo. Você imagina se fosse assim? Um funcionário do banco ganhasse a décima parte do dono do Itaú? Ou a décima parte do dono do Bradesco? O Exército é assim. Tudo bem, nós temos que ter uma hierarquia. No céu também tem. Anjo, arcanjo, querubim, serafim. No céu também tem hierarquia. Mas esse espaço da hierarquia não pode ser um tendo tudo e o outro não tendo nada. O Exército é um grande exemplo disso. Que a sociedade devia entender. Por isso existe disciplina. Por isso existe hierarquia. Hierarquia. Ali você respeita porque há uma... Agora você imagina. Se a tropa passar fome e o general está tendo um banquete. Nós vamos ter disciplina? Nós vamos ter hierarquia? Não. Ela tem seus limites. Ela tem... E outra coisa. O general para chegar a general, ele vem aqui de baixo. Ele foi um aluno. Ele tirou o serviço de soldado. Ele foi subindo devagarzinho. E outra coisa para chegar lá é aberto para nós todos. O caminho é igual para todos. Vamos fazer a prova. Vamos passar lá. Vamos estudar. A gente chega lá. A porta está igual para todos. Esse exemplo maravilhoso que o Exército está na sociedade brasileira. E esse exemplo do Caxias que foi derrotado no Congresso. Mostra realmente que nós temos muito a aprender ainda. Família, você já se inscreveu, deu o canal? Já no nosso canal compartilhou? Nós estamos aguardando. Você pode compartilhar. E sim, estamos aqui para isso. Quero agradecer a LTI Consultoria Digital, que é um parceiro incansável com a gente. Faz toda a nossa segurança digital. Se você não conhece, vai lá agora no site ou no Instagram e conheça essa família fabulosa que é a LTI Consultoria. Voltando aqui para o senhor, eu sempre notei a sua preocupação com a fome. Não só nos outros lugares do mundo, mas principalmente no seu estado. E o senhor sempre trabalhou para combater a fome no Rio de Janeiro. Como que o senhor vê esse momento que nós estamos passando com a alta dos alimentos? Como que pode ser combatido nesse momento tão trágico? Agora a gente vem com as chuvas do Rio Grande do Sul. Sabemos que teremos um impacto em breve, principalmente do arroz, que é algo pertinente no prato do brasileiro. Arroz com feijão. Arroz com feijão. Olha, eu vejo com muita preocupação. É importantíssimo que o governo, que faz um antagonismo com o governo passado do Bolsonaro, lembre que no ano passado, primeiro ano do governo Lula, o agronegócio cresceu 15%. Graças a todo o cuidado que foi feito na época do Bolsonaro. Sobretudo dando segurança para que as terras não fossem invadidas. Para que os donos das terras no Brasil pudessem investir com o gado, com o prigo, com o arroz, com o algodão, enfim, com tudo que nós somos grandes produtores no mundo, sem terem o desprazer de verem suas terras sendo invadidas. Segurança, segurança no campo. Isso era uma coisa que havia. Nós temos os problemas climáticos, mas precisamos muito, 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 muito mesmo de dar segurança no campo. Se há que fazer justiça àqueles que querem terra, que sejam nas terras públicas. Por exemplo, nós temos na nossa fronteira 16 mil quilômetros e uma faixa de fronteira de 100 quilômetros. São terras públicas. As pessoas que quiserem ter sua terra, plantar, etc., podem ir para as terras públicas. O que não se pode é invadir uma terra que, se não houver investimento, sobretudo e principalmente na época do aquecimento global, em que a gente começa a ter tempestades e alagamentos, vamos dizer assim, de maneira que a gente não planejava, se nós não termos segurança no campo, a fome será grande e vai se estender não só para nós, como para o mundo. São 300 mil toneladas que nós produzimos por ano, que são importantíssimas para nós e para o resto do mundo. O principal, e eu faço votos, que o Congresso Nacional seja sempre vigilante, é termos segurança no campo. Para que todos os grandes produtores saibam que suas terras não serão invadidas. Aí o agronegócio, como cresceu 15% no ano passado, compensa. Se houver diminuição na produção, os preços disparam. Haverá fome no país, grande intranquilidade social, o Brasil dá um passo para trás e nem nós, nem o mundo merece isso. Pura verdade. Estamos à disposição para as suas perguntas, Jair. Aqui o, aqui o sargento, eu quero mandar um abraço aqui para o sargento Tanaka, que está nos assistindo, lá do Acre. Lá do Acre. E também o sargento Rossi, lá de Recife, está acompanhando aí essa... Um abraço, Tanaka, um abraço, Rossi. Era isso, até agora. E também o sargento Maia do Rio manda um recado para o deputado que conta com ele para a correção da lei 13.954 também. E é muito importante que o PDL, eu vou conversar com o Duarte, ele possa, de alguma forma, recuperar as perdas passadas. Porque muita gente já está perdendo. Perdas passadas. Falando em perdas, a gente está no tocante das pensionistas, principalmente das pensionistas. Foram muito defasados com a 13.954 e segurança jurídica zero. Pois é, e é muito importante lembrar que esses recursos dados a pensionistas, e mesmo aposentados, reformados, é um recurso que só vai fazer o milagre da demanda. A economia depende do que? De demanda. Essas pessoas vão se capitalizar na Europa? Elas vão querer ter um imóvel lá na Flórida, ou na Califórnia, ou em Paris? Não! Elas vão usar para reformar a casa, para melhorar as compras, para colocar uma prestação em dia. O Rio de Janeiro, por exemplo, é o campeão na inadimplência. Campeão na inadimplência. Se vocês olharem, me perdoem aqui até ser um pouco extensivo, mas a pirâmide dos 150 mil brasileiros que têm renda, nós somos 207 milhões, mas temos muitas pessoas que são jovens, outros são deficientes, mas 150 mil brasileiros em números redondos têm renda. 1% deles, 150 mil, eles têm renda acima de 400, 500, 600 mil por mês. São 150 mil brasileiros. Eu digo a vocês, o consumo deles faz girar nossa economia? Não! Eles estão com consumo saturado, já tem televisão, já tem apartamento, já tem carro, já tem tudo. Eles querem se capitalizar no exterior. Eles vão trocar em dólar, por isso que o dólar está a 5 e vão querer ter uma casa, não sei aonde, no Japão ou nos Estados Unidos. É lá que eles vão... Nós temos que capitalizar. É os 95% dessa pirâmide, os 130 milhões de brasileiros que ganham aí 3, 4 mil reais, que são sim geradores de consumo. Aqui em cima não se mexe nos juros. Por que esses que ganham 400, 500, 600 mil reais por mês estão cada vez mais capitalizados? Porque tem os juros, que é uma coisa sagrada, pago por nós todos, 10, 12% ao ano. Agora, 12% hoje, possivelmente com a inflação caiu, deve cair para 10 esse ano. Mas é uma coisa sagrada aqueles juros que beneficiam os 150 mil brasileiros que ganham 400, 500, 600 mil reais por mês. Por que a gente, nessa base maior, que é onde está o consumo do sapato, da bolsa, da roupa, que vai gerar demanda na fábrica, que a fábrica vai contratar mais gente, vai comprar mais insumos no supermercado, nos shoppings, fazer a nossa economia voltar, realmente crescer? E esse é o princípio que nós precisamos ter, no sentido de que a economia volte a ser um ciclo virtuoso, mas é fundamental que haja o que? A demanda. A demanda não está nos ganhadores de 500, 600 mil reais, já estão com consumo saturado, eles já têm tudo. Eles não vão mais numa loja comprar automóvel, eles já têm 10. Quem vai na loja comprar automóvel é quem está embaixo da pirâmide. E nós precisamos de vender automóvel, porque as nossas fábricas empregam milhares de famílias. Por isso, esse projeto, esse PDL, nós vamos sacrificar o povo que está aqui embaixo? Que move a economia, que faz girar a economia no Brasil? Se eles não tiverem dinheiro, não vai ter emprego. Não terem emprego, tem mais criminalidade. Aí nós vamos ter que investir para quê? Presídio, já temos 850 mil pessoas na cadeia, e sustentar 850 mil pessoas sem trabalhar. E os outros que estão entrando? E aqueles que a gente não consegue prender? E os que já têm sentença e a gente não consegue buscar? Nem tem lugar para colocar? Quer dizer, vira uma bagunça danada, exatamente por ações que não têm o menor sentido. Não têm o menor sentido. Olha, uma coisa fundamental que a gente aprende na Bíblia, o pão nosso de cada dia. Se o pão nosso não tiver na casa do meu vizinho, o meu pão nosso não vai ter, porque não vai haver paz. A dona de casa sabe que, para ela cuidar da família dela e ter paz na casa dela, tem que ter pão na família da empregada dela, que mora na comunidade, que precisa de recursos, que tem que educar os filhos, que tem que pagar suas prestações. Deputado, permita aqui, Tietar, porque nós que temos toda a admiração pelo seu trabalho como homem público, queremos saber. Eu sei que o senhor é muito... segue as regras do jogo, respeita muito a questão partidária. O senhor vai candidatar à Prefeitura do Rio? Não, 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 não. O meu partido lá no Rio de Janeiro tem um secretário no governo do Eduardo Paes e me parece que o partido vai apoiá-lo. Eu não sou candidato. Veja, quando eu terminei o meu governo, eu diminuí meu salário a metade, hein? Um prefeito do Rio de Janeiro ganhava 30 e poucos mil, eu ganhava 16. Nunca morei na Casa da Gávea. A Casa da Gávea é uma mansão extraordinária, onde você tem sauna, piscina, quadra de tênis, futebol, você tem sala de cinema, você tem tudo e muitos funcionários que trabalham na cozinha, que lavam roupa, que cuidam dos jardins, dos cachorros, enfim, de tudo. Eu disse, não, eu vim para cumprir minha missão, vou continuar morando onde eu morava. Eu lutei os quatro anos, só Deus sabe, minha esposa, os quatro anos que eu fui prefeito, todo dia às três horas da madrugada ela estava de joelho. Eu não, eu não aguentava, mas ela estava de joelho orando por nós, orando pela nossa cidade. Fiz tudo o que podia. Agora, hoje eu estou numa situação que Deus me deu a bênção de poder trabalhar pela imunidade de todas as igrejas no Brasil, que será uma maneira de poder ajudar o Brasil inteiro, deles terem recursos. Você já imaginou se cada igreja for uma creche? Em cada igreja atrair, ter recursos para atrair as crianças, fazer aula de música, aula de canto, aula de teatro, fazer aula de internet, ter computador, ter uma quadra de futebol. Já pensou as crianças tendo o privilégio que eu tive naquela igreja metodista de Ponte de Tábuas, que a minha vizinha me levou, a vovó Beatriz, que era uma paulista, uma senhora maravilhosa e interessante, né? Olha como a coisa é fantástica. Eu morava na praça do Jockey Club e a igreja ficava uns cinco quilômetros. No domingo de manhã, meus coleguinhas iam para a esquerda para a praia e eu ia com a vovó lá para a igreja. E a gente ia andando. E eu falava, vovó, por que a gente não pegou? Não, nós vamos dar o dinheiro da passagem na oferta. Eu falava, mas vovó, não é pouco, não? Ela falava, não, o melhor nunca é pouco. Eu aprendi com ela. O que é de coração nunca é pouco. Ela sabia que estava dando instrução para um senador, para um missionário na África de 10 anos, para um prefeito. Ela sabia que eu ia doar mais de 70 milhões de reais para as crianças pobres do sertão. Mas eu sempre soube no meu coração que todo o dinheiro que eu botei no sertão não era maior do que a moedinha. Que a minha querida vovó Beatriz, com aquela bolsinha dela, com perna inchada, Ela usava uma meia forte, porque ela tinha muita varize. E a gente ia andando ali no jockey club, no jardim botânico, para chegar na igreja e botar o dinheirinho da passagem no altar. Eu não dei um centavo a mais que ela. Era o melhor. Era como aquele perfume universal que aquela mulher trouxe e derramou na cabeça de Jesus. Era o melhor que ela tinha. Ela sabia que Jesus ia morrer? Ela sabia que ele ia ficar enterrado e que o corpo dele tinha que ressuscitar sem cheirar mal? Ele tinha que ressuscitar cheirando bem. Afinal, ele morreu por nós. Então, eu hoje estou aqui, graças a Deus, nessa missão de também poder contribuir com meus colegas. Somos 42 autores dessa lei para trazer imunidade às igrejas. Está lá o prefeito lutando contra as inundações, lutando contra a confusão dele. Lá eu já dei meu sacrifício e Deus tem misericórdia dele, o ajude. Outro dia ele disse assim, esse prefeito Crivella foi um imbecil. Aí a imprensa veio e falou, Crivella, ele chamou você de imbecil. Eu falei, diz que eu estou orando por ele, para Deus abençoar ele. É a melhor resposta. E graças a Deus ele até me ajudou, porque depois as minhas contas que foram rejeitadas, os vereadores votaram a favor. O presidente da Câmara disse, olha, o Tribunal de Contas tem que explicar para nós como é que eles rejeitaram a conta de um prefeito que enfrentou a pior recessão desse país, desde a época do café, e que enfrentou o Covid. Poxa vida! E graças a Deus a Câmara aprovou minhas leis e o prefeito não fez nada contra. Eu agradeço a ele. Deputado, estamos chegando ao fim do programa. Infelizmente, passa muito rápido, porque por nós passaríamos aqui a tarde inteira nesse bate-papo gostoso, saudável. De antemão, quero agradecer a Dona Isis, sua esposa. É Silvia. Perdão. Perdão. É o que eu estou com a cabeça da Isis, é a moça que está falando com a gente aqui nos bastidores. Dona Silvia, me perdoa por esse erro tão grotesco. Não, por favor. Mas muito obrigado, pois a senhora está sempre acompanhando o deputado. Silvia Crivella. Silvia Crivella. A Helena, que está ali nos bastidores. Helena Gabriela. Helena Gabriela, que está ali nos bastidores. A Helena, eu não errei, né? Vascaína. Vascaína. Sofredora, tadinha. E agradecer ao senhor por essa proverbial generosidade de nos atender, vindo um programa tão pequeno. Não. Porque grande aqui é o carinho do Gabriel, esse estúdio maravilhoso que nos atendeu. Queremos agradecer ao senhor pela presença e que o senhor possa deixar uma mensagem ao estúdio e às pessoas que estão nos assistindo nesse momento. É, Lóia, eu quero eu, minha esposa e a Helena, agradecer muito ao senhor por esse bate-papo tão bom. O senhor me permitiu voltar atrás, lembrar da África, do Projeto Nordeste. O senhor foi tão generoso comigo. Ao Jair, meu querido companheiro, que luta pela família militar aqui no Congresso Nacional, não adianta brigar, não adianta dar soco na mesa. A gente tem que dialogar, conversar. Se puder, trazer uma pensionista que vá numa reunião com os deputados e diga, olha, eu ganhava 2.700 reais, hoje ganho 1.300, não dá. Eu não consigo pagar luz, eu não consigo comprar comida para meus filhos, para meus netos. Isso é o que eu digo ao senhor que move a mão de Deus e a mão e o coração do Congresso. E eu fico muito honrado com as palavras do Eloy, elogiando Duarte, nosso companheiro do Acre, que está com essa missão agora de encontrar o caminho pacífico para essa grande controvérsia. Quero agradecer também ao nosso Gabriel, o querido, e à sua esposa, que nos receberam com tanto carinho aqui no estúdio. Agradecer a todos que nos assistiram. Pedir a eles que compartilhem o nosso podcast, que eu também vou colocar nas minhas redes sociais. E que a família militar seja, eu diria, um sol irradiando na família brasileira esses valores tão lindos de servir a nossa pata, de amar a nossa bandeira, de defender a família, a vida, a liberdade religiosa, os princípios conservadores. Deus abençoe a todos e muito, muito obrigado. Jair, você que hoje é uma autarquia, obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço a presença aqui do deputado que já nos recebeu várias vezes no gabinete e também quero, não podia esquecer, de mandar um abraço para o sargento Genivaldo, que é muito admirador do deputado, que é o presidente da Marpe. E também eu não poderia deixar de mandar um abraço aqui para a dona Judite, lá de Recife, de 91 anos, que é grande admiradora do senhor. Ô Judite, um abraço! Pernambucana! Pernambucana! E eu agradeço ao deputado por ter aceitado esse convite, né? Uma honra! E foi uma honra para nós aqui da Associação Beneficente Militar do Brasil estar batendo esse papo com o senhor e contamos com o seu apoio lá no Congresso. Pode contar! Meu gabinete e seu gabinete, 218 Alá 4. Obrigado! Família Militar, vocês que nos assistem agora, Minas Gerais, Maranhão, Rio de Janeiro, pessoal lá de Roraima que nos acompanha, às vezes não dá tempo da gente falar de cada um de vocês, mas vocês estão aqui no nosso coração, estão nas nossas ações e nós representamos a todos vocês do Brasil inteiro aqui no Distrito Federal. Conte sempre conosco e as nossas ações pela bem do Brasil. A cada um de vocês um forte abraço. Obrigado pelo carinho de hoje, a companhia de sempre e fique com Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser.